Tobi, entrevista Tobi Tipo, você mora no meio das nádegas? Não, por quê? Porque seu nome é Toba Tobi Ei, Toba Tobi Toba Tobi Você nunca tem dúvida? Sobre o quê? Tobi or not Tobi Trocadilho Saco Ei, Ei, Toba, eu sei cuspir semente Ai, bem no meu olho, você é muito chato Pois eu digo que não sou Então você mente Por que você fez isso? Você pediu, voa semente Ei, Ei, Toba, Ei, Ei Você sabe fazer isso? Ah, que não sei, vamos acabar Bate bola, jogo rápido Eu não bato bola, sou uma laranja, não tenho pernas Você podia cabecear Sou uma laranja, não tenho cabeça Isso todo mundo já percebeu Faca Não tenho medo, eu não sou fruta Mas tá no Brasil Passa a grana Ah, boa noite Ei, 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 Mickey Ei, é um assalto Ei, Ei, Mickey Ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Obrigado.